Quando o assunto é concurso de tribunal regional eleitoral, uma das perguntas que mais me fazem é a seguinte, professor, qual é o tribunal regional eleitoral que mais nomeia no país? Além disso, costumo me perguntar muito o seguinte, professor, qual nomeia mais? TRT ou TRE? TRL ou TRF? TRL ou TJ? Claro, gente, que isso faz muito sentido, porque quanto mais nomeações nós temos em um determinado órgão, maiores são as chances de você realmente começar a trabalhar naquele órgão. Então é por isso que a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema no vídeo de hoje. Olá, tudo bem? Professor Fabiano Pereira na área com mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo para você que quer assinar de uma vez por todos o seu termo de posse e deixar de lado essa vida de eterno candidato, de eterna candidata. Faz sentido sim, viu? Mas antes disso, dê o seu joinha aqui no canal, se inscreva, porque isso é muito importante para mim. Depois que você se inscrever, ativa o sininho, porque aí você vai receber todos os vídeos que eu deixar aqui para você no canal. De início, eu já vou começar dizendo o seguinte, em concurso de TRS, nós não temos aquela quantidade gigantesca de nomeações que geralmente acontecem em concurso de tribunais de justiças, e hoje nós temos um TJ por estado, aquela quantidade de grande nomeações que nós tínhamos antigamente em concurso da justiça do trabalho. TRE é bem diferente. E sabe por quê? Porque o quadro de servidores de TRE, ele é muito enxuto, não é igual a justiça do trabalho, por exemplo. Só para você ter uma ideia, hoje a lei diz que em cada zona eleitoral, nós temos que ter pelo menos um técnico e um analista. Se a gente for analisar, algo em torno de 80% das zonas eleitorais, a gente tem três servidores, três ou quatro, no máximo, em 80% das zonas eleitorais do país. Algumas tem só dois, outras tem três. Vamos ver como é uma média bacana, quatro servidores por zona. Lá na justiça do trabalho, em cada vara, a gente tem dez servidores. Então, no passado, nós já tínhamos aquela impressão de que a justiça do trabalho nomeava muito mais que o TRS, e não era uma vaga impressão, não. Isso era verdade mesmo. Claro que as coisas estão mudando bastante. Por quê? Porque a justiça do trabalho já há muito tempo não faz concurso, está enxugando seus quadros, estão passando por várias transformações, mas o fato é que, em relação à justiça eleitoral, a quantidade sempre foi menor porque o quadro de servidores também é menor. E além do quadro de servidores ser menor, ainda tem aquela questão dos servidores requisitados. Por exemplo, hoje eu trabalho numa zona que tem três servidores. Somos eu, analista, uma técnica e um servidor requisitado do município, que trabalha com a gente. Mas eu já trabalhei em zonas que éramos seis servidores, sendo dois do quadro e quatro servidores requisitados. Poxa, quantidade grande, né? O que você precisa ter em mente é o seguinte, quanto maior for o tribunal, maiores são as nomeações, ou melhor, maior será a quantidade de nomeações que esse tribunal vai fazer. Pelo menos essa é a regra geral. Ah, professor, e como é que eu vou saber qual é o tamanho do tribunal? Quando eu falo em tamanho do tribunal, não estou nem me referindo à área jurisdicional do tribunal, não, tá? Não é o campo de jurisdição do tribunal, não. Não é a delimitação do Estado, não. Estou me dizendo o seguinte, o primeiro critério que você utiliza é em quantidade de zonas eleitorais. Porque quanto mais zonas eleitorais um TRE tiver, mais servidores ele vai ter no quadro. Essa é a lógica. Só para você ter uma ideia, hoje, o Tribunal Regional de São Paulo, ele tem 427 zonas eleitorais. O TRE de Minas tem 304. O TRE do Piauí tem 82 zonas eleitorais. Então a diferença no TRE de São Paulo, por exemplo, é muito grande para o TRE do Piauí. Então o TRE de São Paulo, ele tende a nomear muito mais servidores do que no TRE do Piauí. Porque tem mais servidores que o TRE do Piauí. A mesma coisa em Minas. Minas tende a nomear muito mais servidores do que o TRE do Espírito Santo. Porque o TRE do Espírito Santo é desse tamanzinho. O Estado é pequenininho. São pouquíssimas zonas. Minas já são mais de 300 zonas. Só para você ter uma ideia mais clara, no último concurso do TRE de Minas foram nomeados 162 técnicos judiciários. No TRE de São Paulo, que ainda está em vigor, já foram nomeados 161 técnicos. E no TRE do Piauí, no último concurso, foram nomeados 32 técnicos judiciários. Então isso é proporcional, como você pode ver, à quantidade de zonas que cada TRE possui. É, professor, então a briga aí é ferrenha, né? Você não pode errar nenhuma questão para você realmente conquistar a aprovação e a nomeação. Não é bem assim, mas você tem que se organizar. Você tem que fazer uma excelente preparação. E olha, você sabe que eu tenho uma mentoria para te ajudar a realmente conquistar a aprovação em um concurso da Justiça Eleitoral, né? Vou deixar o link aqui embaixo. Você pode clicar nesse link. Entre em contato comigo. Por quê? Porque nessa mentoria, eu é que vou elaborar o seu planejamento de estudos. Eu é que vou dizer quando é que você vai estudar teoria, quando é que você vai resolver questões, quando é que você vai fazer revisões. Eu vou analisar o percentual de acertos que você tem em cada disciplina. A gente tem uma plataforma só para fazer esse acompanhamento. Qualquer dúvida que você tiver, você vai entrar em contato direto comigo, ou Fabiano, para esclarecer. Enfim, para esse concurso TRS do Piauí, se você tiver esse assessoramento direto, com certeza você vai se destacar e muito dos outros candidatos que vão disputar uma vaga com você. Diante do que eu falei aqui, tem que ficar bem claro para você o seguinte. A quantidade de nomeações que acontece em concursos de TRS é muito maior do que a quantidade de vagas disponíveis no edital. Isso é fato. Geralmente os editais nem colocam vagas para vários cargos, mas quando a gente aguarda o decorrer do concurso, a gente percebe que ocorreram ali 30, 40, 50 nomeações. No último concurso TRS de Minas, por exemplo, foram algo em torno de 50 vagas, menos de 50 vagas para a TEC. E você acabou de ver comigo que foram 162 nomeações. Então, quando você estiver realmente decidindo para qual concurso você vai prestar, você tem que entender isso. Quanto maior o tribunal em número de zonas, maiores são as possibilidades de nomeação. Mas nem por isso você vai deixar de fazer um concurso no TRS pequeno, como é o caso aí no TRS do Piauí da vida. Por quê? Cara, porque vai que você fica lá em primeiro lugar, quinto lugar, oito lá, no último concurso foram 32 nomeações. Então, você para ser nomeado, nomeado, tinha que estar entre os 32 primeiros. Não precisaria passar em primeiro lugar definitivamente, nem quinto, nem oitavo. Mas se eu tivesse entre os 32 primeiros, você seria nomeado ou nomeada. É isso que você tem que pensar a partir de agora. E no mais, continue firme e forte nos estudos, porque em breve a gente vai ter a publicação desse edital Terra do Piauí. Você sabe, pode contar comigo. No dia que o edital sair, a gente vai ter aquela aula gigante aqui, aquela aula fantástica, para falar passo a passo do processo de preparação, para explicar como é que você deve se preparar, para te entregar um modelinho ali de cigo de estudos, para você realmente chegar voando nesse próximo concurso Terra do Piauí, viu? E se tudo der certo, e vai dar, se Deus quiser, a gente ainda vai se encontrar lá no Piauí, naquela aulinha de véspera, bater um par, para conversar, se conhecer melhor. Se Deus quiser, até lá, essa pandemia vai ter sido exterminada, e nós vamos nos encontrar no Piauí, tá bom? Um abraço para você, sucesso nos estudos, e lembre-se, viu? Me segue no Instagram, arroba Fabiano Pereira Prof, porque todo dia tem muito conteúdo de qualidade para você por lá.